Nesse bloco do nosso programa, eu vou bater um papo especialíssimo aqui com o meu amigo Falcão. Falcão que, aliás, nasceu Alessandro Rosa Vieira, né? Alguém ainda te chama como Alessandro? Cara, às vezes me perguntam o meu nome e eu não lembro, não. Eu sei que é Falcão, mas nem minha mãe me chama mais de Alessandro. Minha mãe me chama de Sandro e tal, mas Falcão ficou, não tem jeito. É, dizem que mãe chama pelo nome quando é pra dar bronca. Quando é pra dar bronca. Como eu já tô grandinho, não me dá mais nada. Não, não, mas foi o meu nome de Falcão. Aliás, Falcão foi uma herança do teu pai, né? Que parece que tinha uma semelhança física com o jogador Falcão. Meu pai jogava na Varz, em São Paulo, né? E ele tinha uma característica de jogo parecida com a do Falcão e a semelhança também. Nunca fui jogador profissional, mas eu chamavam de Falcão. De Falcão e como eu sempre acompanhava, Falcãozinho. E eu vejo mais ou menos o que tá acontecendo com o meu filho agora. O Enzo, né? Todo mundo já chamando o Enzo de Falcãozinho e eu acho que vai acabar ficando também. Teu pai tinha um nome forte na Varz, em São Paulo. Que já era uma responsabilidade. Já, já. Imagina o teu filho agora, com a tua projeção muito maior, em nível nacional, como grande representante do futsal. Como é que você orienta o Enzo? Olha, com o meu pai era aquela coisa de bairro, né? Eu acho que a proporção é quase que risora, mas tinha, como você falou, né? Até por carregar um nome como esse. E o Enzo vai ser mais difícil, né? Eu, como eu já disse, sou muito amigo da família do Zico. Eu acompanhei o filho do Zico, o Thiago, que rodou, rodou, rodou. Mas sempre a comparação foi... Tinha futebol, só que a comparação sempre é inevitável. Eu espero trabalhar a cabeça do Enzo da melhor maneira, para que isso não atrapalhe. Claro, vai ter um momento que isso vai ser impossível, mas que ele, psicologicamente, esteja bem preparado para isso. E aí eu quero que você me fale assim, da tua carreira, Falcão. A gente sabe que você tem aí, né? Uma lista infindável de títulos pessoais, de títulos pelos clubes onde você atuou, não é? E o que foi mais significativo para ti? Quais os momentos mais marcantes dessa tua carreira? Os momentos também mais frustrantes, você deve ter tido algumas frustrações, né? Olha, Pedro, a carreira de um atleta vive de vitórias e derrotas, né? Graças a Deus eu tive muito mais vitórias do que derrotas. Mas o título mundial em 2008, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, foi, eu acho, o marco da minha carreira do lado profissional, do lado de equipe de Brasil, né? E individualmente, acho que em 2004, quando eu subi naquele palco na Suíça, dividi no palco pelos jogadores que eu estava dividindo, acho que foi o auge da minha carreira, realmente, de ganhar o melhor jogador do mundo. E de lá para cá eu mantenho esse título, né? São sete anos consecutivos. É uma responsabilidade muito grande, mas uma responsabilidade que eu gosto, né? Eu gosto muito. E as frustrações são as derrotas, né? Eu odeio perder, não gosto. A Espanha é... Sou jogador vencedor. A Espanha é a espinha do Brasil, o Brasil é a espinha da Espanha. Hoje, se você pegar os últimos quinze confrontos, nenhuma equipe venceu a outra por mais de um gol de diferença. Nossa, sempre parei. É uma coisa impressionante. Foco, como é que essa relação de vocês enquadra? Porque, eu não sei especificamente a Espanha, mas muitos países têm brasileiros naturalizados representando esses países, né? Verdade. E são pessoas que efetivamente até já jogaram contigo por aqui ou praticamente nem um deles? Os jogadores até que vestiram a camisa da seleção brasileira, mas como não for em torneios oficiais, acaba tendo o direito de se naturalizar. Eu não sou contra, eu acho que cada um tem o seu projeto de vida. Às vezes eles veem um país que deu uma oportunidade que o seu país não deu, mas dificulta bastante pra gente, né? Muitos jogadores jogaram com a gente nos clubes e vão pra Espanha, ou pra Itália, ou pra Rússia e se naturalizam e já te conhecem muito bem. E a gente sabe que o brasileiro é diferenciado e acaba dificultando bastante. Mas eu não sou contra, não, respeito a situação de cada um. Qual é a questão dos dribles, né? As tuas peripécias com a bola. Como é que é isso? Você ficava depois do treino criando? Tem coisa que é praticamente criação sua, né? Olha, eu vejo assim, a habilidade ao extremo de qualquer atleta é muito dom, né? São coisas que não se aprendem e não se ensinam, né? Eu até brinco que senão não existiriam zagueiros, né? Todo mundo seria habilidor. Mas é um dom que você tem que aprimorar todos os dias. Não adianta você, ah, eu tenho dom, vai chegar no jogo e eu vou fazer. Não. A minha lambreta, eu treino quase todo dia, os dribles. Treino ainda, Falcão? Treino porque se você for fazer a jogada, ela tem que sair perfeita, né? Então você não pode ter erro. E é um risco fazer em quadra, né? Num jogo de campeonato, num jogo que você teve. Mas eu acho, Pedro, que esse foi o meu diferencial na minha carreira. Porque eu me divirto com responsabilidade. Então eu vejo muita gente que sabe fazer, mas chega na hora do profissional, ginásio cheio, não faça. E eu acho que a minha diferença foi sempre essa. Desde moleque, independente do adversário, se tinha que dar lambreta ou dava, se tá perdendo, se tá ganhando. Então eu quebrei muitos paradigmas. Quando eu era moleque, muita coisa, ah, só faz graça esse moleque, vou quebrar a perna. E depois todo mundo começou a ver que era o meu jeito de jogar. Eu não fazia isso quando eu tava 10, 5, que isso aí eu vejo desrespeito. Tava perdendo, eu fazia. Tava ganhando, eu fazia. Então de uns anos pra cá, o respeito é 100%, porque todo mundo sabe que é o meu estilo de jogo. Não é pra nem mesmo não desprezar ninguém. É como eu jogo, o torcedor gosta e os adversários entendem isso hoje muito melhor. A última vez que eu conversei com o Falcão foi no dia da apresentação dele aqui no Santos. E eu tava comentando com ele a respeito do início de carreira do Falcão, que a realidade do futsal era completamente diferente da realidade de hoje, sobre todos os aspectos. Até sobre o aspecto de quadra, né? Você deve ter pelo quadra, hoje tem amortecimento, as coisas aqui com uma tecnologia avançada. Como é que foi isso e como é que isso reflete no teu físico, Falcão? Você sente que teve alguma condição séria? Primeiro eu fico feliz de saber da minha responsabilidade quanto a todo esse crescimento, né? Eu acho que nenhum esporte vive sem ídolos, né? E o que eu mais escuto, poxa, quando você tá jogando eu paro pra te ver. Isso de senhor, de senhora, de mulher, homem, criança. Crianças e por aí vai. Então é uma responsabilidade muito grande. Então isso fez os ginásios aumentarem, o público aumentar e eu gosto dessa responsabilidade. Eu, graças a Deus, sobre lesões, eu nunca tive lesão séria. Tô com 33 anos. Claro, de 2, 3 anos pra cá comecei a ter coisinhas musculares, mais coisas de 15 dias. Agora cirurgia de joelho, tornozelo. Nada disso. Graças a Deus eu nunca tive nada. A questão de 2005, que você atuou aí no São Paulo, né? É algo que a gente sempre lembra e de uma certa forma lamenta, porque todo mundo tinha uma expectativa, uma esperança muito grande do Falcão nos campos de futebol, né? Como é que você faz a avaliação desse período? Olha, hoje, analisando friamente, eu não mudaria nenhum roteiro da minha vida. Foi muito bom ter ido, pra minha imagem, a valorização dos meus patrocinadores individuais, que eu sempre estive no futsal. Quando eu fui pro campo eu perdi, e devido ao fato de eu não estar jogando no campo e esses patrocinadores estarem me assediando, o meu problema com o treinador no São Paulo, que na época era o Leão, eu não precisava estar passando por aquilo, porque todo mundo via que eu tava rendendo, todo mundo via que eu podia jogar no São Paulo. E em pouco tempo que te deram, né? Porque ele te colocava 15 minutos. Porque ele me colocava 15 minutos, aí quando a torcida ficava louca pra me ver jogar, ele me cortava do banco no outro jogo. Mas isso me fez voltar às quadras, meus patrocinadores supervalorizaram. E eu não me arrependi em nenhum minuto. Eu fiquei com medo de voltar às quadras, ver a final da Libertadores e falar, poxa, podia estar ali. Mas isso não passou na minha cabeça em nenhum minuto. Quando eu voltei às quadras, eu voltei com uma alegria imensa. Eu acho que é o que eu nasci pra fazer. Gosto de fazer muitos brasileiros felizes aí com o meu estilo de jogar e faço isso aqui com prazer. A gente sabe que hoje existe um fã do clube imenso, principalmente da garotada, que comemora, celebra a tua chegada no Santos. O Falcão já declarou em todos os veículos de comunicação que é santista, de coração. E aí como é que é o comportamento em relação a esses dos pais, né? Como é que você aconselha que seja o comportamento dos pais, que tem a expectativa. Vê que o filho tem jeito pra coisa, o filho tem habilidade. E aí o pai cria aquela expectativa. Principalmente o pai que jogou bola. O teu pai jogou bola. Como é que ele foi contigo? Olha, Pedro, você tocou num ponto que é importantíssimo, né? Eu tenho minhas franquias de escolinhas pelo Brasil. Já foi com os esportes, né? É. E eu vejo uma frustração. Eu já vi amigos meus, jogadores que, amigos dos meus irmãos, que a frustração às vezes não é nem do próprio jogador, mas é pelo pai, pela cobrança do pai. É a pressão, né? Pela tristeza do pai de mostrar, pô, você não é um jogador, então pra mim você não serve, sabe? Chega a esse ponto, assim, de a criança ou adolescente, no momento que vai acontecer, não acontece, como pode acontecer ou não. A probabilidade é de um percentual muito pequeno. Muito baixo. E o cara fica triste pelo pai, o pai vira a cara pro filho, é uma coisa absurda. Então eu acho que o pai tem que fazer o moleque se divertir. Se tiver que ser, vai ser. Não tem que cobrar o moleque da arquibancada. Tem que deixar o homem vai que se divertir. Se ele for mal, não precisa jogar na cara dele. Se ele for bem, elogia. Eu acho que é importante. E lá na frente, que ele estude, né? Que é o mais importante. Que se não for jogador, que vai ser outra coisa. Que vai ser... O importante é criar caráter. Sim. Você criar uma boa pessoa. E o esporte é o caminho pra isso. O esporte é o caminho pra isso. Você tava me dizendo que você despontou, assim, começou, né? A saltar os olhos de quem acompanha o mundo do futsal, ali pelos 16 anos. Hoje em dia a gente tem, no futebol de campo também, revelações que começam a tomar espaço na mídia muito mais cedo. O Neymar, com talvez 11 anos, acho que já tava, não é? Na mídia do Real Madrid, aí o Santos segurou, enfim. Já começava a estampar as manchetes aí de jornais, de programas de esporte. Você acha que isso é prejudicial? Porque a gente percebe muitos jogadores também. O Neymar vem confirmando. Mas alguns que despontaram numa idade precoce, como grandes craques, depois sumiram, né? É, não é fácil. Você colocar uma responsabilidade num menino de 15, 16 anos, não é fácil. Mas quer dizer que não é fácil? Imagina isso. O Neymar assumiu porque realmente ele é fora de série, né? Ele, o primeiro, quando, logo que ele subiu, ele teve uma dificuldade. No ano seguinte, parecia que ele tinha evoluído 10 anos. Do ano passado pra esse, mais 10 anos. É uma evolução absurda. Eu vejo o Lulinha, do Corinthians, que já não teve a mesma coisa que o Neymar, só que na hora de acontecer, não aconteceu. Sentiu. Isso é difícil, cara. Isso é difícil. Eu acho que os empresários que querem fazer, supervalorizar um produto com 14, 15 anos, às vezes pode estar dando um tiro no pé. Então, eu acho que as coisas têm que ser naturais. O dia que a mídia tiver que falar, vai falar. O dia que tiver que acontecer, vai acontecer. E vai ser uma coisa natural. Agora, essa expectativa dessa molecadinha, que o Falcão tem 33 anos, mas no período dele, eu me corrijo se eu estiver errado, não existia ainda essa expectativa de falar, pô, eu vou ingressar no futebol, vou ser profissional, e vou para a Europa. Não existia. Era uma coisa de se jogar na seleção brasileira. Eu acho que o grande objetivo do jogador é. Hoje em dia, a gente vê uma divisão. Tem ainda alguns atletas que estão ingressando na carreira profissional, que vislumbram a seleção, mas uma boa parte deles já vislumbra o exterior. No futsal, tem algo parecido ou não? O Brasil consegue represar os jogadores aqui? Tem algo parecido. O Brasil está vivendo um momento muito bom no futsal. Mas nos últimos 4, 5, 6 anos, você comparava o real com o euro. Às vezes o jogador ia ganhar a mesma coisa que era em real em euro e saía correndo. Triplicou o salário, né? Triplicou o salário. E na tua carreira? Quantas você deve ter recebido propostas para fora do país? Muitas, muitas. O que você segurou aqui, Falcão? Acho que as coisas extras, né? Hoje eu tenho um belo contrato com a Umbro. Acho que um dos atletas melhor remunerados em parte de material esportivo no Brasil sou eu. O tênis vende muito. Hoje eu tenho contrato com o Banco do Brasil, com o Correios. Hoje eu tenho contrato com... Falexical! Falexical! Hoje eu tenho mais 3 ou 4 contratos estaduais, coisas grandes de estados, assim. Então, se você junta tudo isso, pode vir a proposta de fora do que for, que para mim nunca valeu a pena. Mas tem um detalhe também, que o Falcão, desde muito jovem, tem essa facilidade de comunicação. Isso ajuda também, porque às vezes o jogador, né? A empresa quer para adicionar. E é interessante o jogador se preparar para isso também, Falcão. Tem que se preparar. Eu acho que o estudo é 100%. Você ser um bom jogador, mas não saber falar um português correto, você se colocar em frente às câmeras, você não vai atrair ninguém. Dificulta, né? Você não vai atrair ninguém para ser um garoto de propaganda. Dificulta muito. E a Léxical tem que falar inglês também, que aí é uma coisa melhor ainda. A gente abre mais portas ainda. Aí se já fala o português e o inglês correto fica perfeito. Quem é que você vê hoje e que de repente tem o estilo para ser o do Falcão, que está surgindo aí no Ficção? Olha, eu estou muito preocupado com a nova geração, né? Realmente tem muitos bons jogadores, excelentes jogadores, mas eu não vejo nenhum para ser o ídolo do esporte, né? Que precisa, Falcão, sempre? Tem que ter. Todo esporte vive de ídolos. Ou um, ou dois, ou dez, ou vinte. Como tem o Guga no tênis. Tem que ter. Tem que ter. Hoje, se você não tiver um nome forte no tênis, você não vai parar para ver. Se você não tiver um nome legal no basquete, você não vai parar para ver, no vôlei. Na Fórmula 1? Não tem. Você tem que ter ídolos. E eu estou com 33 anos. Daqui 3, 4, 5 anos eu estou parando. E tem que surgir alguém para dar sequência. Você não viu ainda alguma pessoa? Não, não. Bons jogadores, excelentes jogadores, tem um monte. Mas entre ser um excelente jogador e ser um ídolo, tem uma diferença muito grande. Apesar que também não é qualquer década que surge alguém com habilidade, com a facilidade do Falcão. E aí, falando em facilidade, o Falcão que é um cara que promove o esporte, promove a brincadeira, o intercâmbio entre as modalidades, né? O Falcão desafiou, vou colocar o vídeo aí no ar, o Falcão desafiou o Ronaldinho Gaúcho a fazer uma jogada que ele faz, de bater e dar um efeito na bola. Ela sobe em cima da trave e volta, fez isso, direto e fez de letra. Aí eu cheguei aqui, estava esperando o Falcão, vou brincar, né? Vamos colocar no ar aí, que eu consegui fazer. Conseguiu, mas eu quero ver depois esse vídeo. Sem montagem, sem montagem. Ó, foi bem. Não é tão dali do lado, mas foi bem. É difícil fazer isso que ele fez. Não é qualquer um que faz, não. O que eu fiquei mais feliz, Pedro, eu acho que é justamente nesse momento você perceber a força que você alcança no mundo inteiro. Não sei se você sabe, mas há duas semanas atrás, esse foi o terceiro vídeo mais visto no mundo. Nossa, é sério? É, e o Santos até... E todo mundo tentando fazer. Todo mundo vendo e tentando fazer. Foi capa do Marca, foi capa nos Estados Unidos, nos jornais, nos sites. Foi muito legal. E esse tipo de brincadeira é uma diversão e você atrai todo mundo. E esse tipo de brincadeira é uma diversão e você atrai todo mundo.